E no dia 4 de março de 2018, a paróquia Senhor Bom Jesus irá comemorar 120 anos de existência. No entanto, as festividades e atividades em comemoração a esta data tão importante já começaram. Quem tem mais informações é o Luiz César de Oliveira, que é coordenador da Comissão das Festividades e tem mais informações para a gente. 120 anos, César, é bastante tempo, é mais de um século de presença em nossa cidade. Esta paróquia maravilhosa aqui, a matriz que fica no centro de nossa cidade e está comemorando então esta data importante. Vocês já começaram a preparar atividades e festividades, como que está sendo? Isso, a nossa paróquia Senhor Bom Jesus, no dia 4 de março, ela completa 120 anos de criação, de existência. Bom, frisar, que a paróquia é mais antiga, ela é mais velha que a própria cidade, que o próprio município de Matão. Ela foi criada antes que a cidade de Matão. E então nós começamos já na Páscoa, o Padre Jorge já lançou aí, fez a abertura desse ano que vai se estender até o dia 4 de março, quando haverá então a grande festividade deste evento, dos 120 anos de criação. E todo mês nós estamos aí, e vamos até lá, programar algum evento, alguma atividade. Nós já tivemos inclusive a Kermesse, que a Kermesse também é centenária, ela é tradição aqui na nossa paróquia. E agora nós vamos realizar atividades homenageando todos os padres que por aqui passaram, alguns ainda estão vivos, né? E esses serão convidados para vir aqui celebrar aqui conosco. Vamos também prestar uma homenagem aos falecidos, também vamos rezar por eles, também. Vamos homenagear os padres que aqui foram ordenados, aqui nesta paróquia. Inclusive nós temos aí a felicidade de termos aqui três bispos, um cardeal inclusive, né? O Dom Sérgio da Rocha, cardeal, que é arcebispo de Brasília. O Dom Luiz Gonzaga Fecchio, que é bispo de Amparo. E o saudoso Dom Bruno Gamberini, que era arcebispo de Campinas. Então nós faremos uma homenagem aos padres ordenados aqui, aos vivos também e alguns que já faleceram também. Faremos também ao longo desses meses que nós temos aí pela frente, uma revista comemorativa aos 120 anos de história desta paróquia. E até para tanto eu aproveito para convidar as pessoas, que nós vamos homenagear também, todas as pessoas que aqui trabalharam em quermesses, enfim, em alguma coisa trabalharam aqui para essa história chegar ao que é hoje. Então se alguém que fez parte aqui, trabalhou aqui em prol desta paróquia e tem aí fotos, foto de casamento, de batizado, enfim, alguma foto que tenha relacionado à paróquia, um recorte de jornal, vídeo, enfim, alguma coisa relacionada à paróquia. Traga para a gente, vamos compartilhar, vamos também colocar tudo nesta revista e assim engrandecer mais a história da nossa paróquia. E temos também, vamos homenagear também as irmãs religiosas que trabalharam e que ainda continuam trabalhando em Matão e que começaram aqui nesta paróquia, enfim, na creche, no hospital, no educandário, em todos os lugares onde elas começaram, nós vamos homenagear também. Nós queremos prestar uma homenagem a todas as pessoas que fizeram parte aqui da história e para isso eu volto a falar, nós não temos condições de saber todo mundo que trabalhou aqui, são 120 anos, nós não temos como saber. Mas se você fez parte, nos procurem para ser relacionado aí nessas homenagens também. Vale ressaltar a revista que vocês vão fazer, a revista comemorativa dos 120 anos da paróquia Senhor Bom Jesus e é muito importante que as pessoas se dão fotos, para recontar essa história, para a revista poder criar toda uma trajetória aí desses mais de 100 anos de existência? Sem dúvida, por isso que eu estou dizendo, nós não temos condições de em 120 anos ter tudo em mão, nós não temos. Então você que está nos vendo aí, assistindo aí e que tenha participado, nos procurem, que vai abrilhantar, vai engrandecer, vai enriquecer a nossa revista, a nossa história. E nós temos bastante coisa, mas nunca chegamos a ter tudo o que é necessário, inclusive fotos de padres que por aqui passaram, nós temos várias. Mas se você que está nos assistindo, tem aí alguma foto de algum padre que esteve aqui, traga para a gente também, vamos compartilhar, vamos enriquecer a nossa história. E resgatar a história da paróquia é ao mesmo tempo resgatar a história de todos que passaram por aqui, assim como da cidade. É isso até que eu ia falar, resgatar a história da paróquia é resgatar a própria história da cidade de Matão, que a cidade antigamente, todas elas quando foram criadas, as pessoas que fundaram a cidade, como as demais cidades eram bem distantes e era difícil o transporte, era tudo a cavalo, carro de boi, Então a preocupação das pessoas era fazer primeiro uma igreja e um cemitério também, que era para fazer ali as suas atividades religiosas e para sepultar os seus entes queridos. Então toda a cidade, e Matão não é diferente, nasceram em volta, em torno da igreja, da paróquia. Então resgatar a história da paróquia é resgatar a história do próprio município de Matão. E César, para a gente encerrar, o que vocês prepararam agora para este mês de setembro que está chegando? Então, neste mês de setembro, agora nós já queremos prestar homenagem, já exatamente para essas famílias que trabalharam. Então por isso, mais do que nunca, é necessário que as pessoas nos procurem. Nós já temos uma relação de pessoas, mas com certeza não temos de tudo. E nós não queremos cometer injustiças de, ah, a pessoa trabalhou, não foi homenageada. É que nós não temos esse conhecimento, nós vamos homenagear bastante, mas... Então você que fez parte, nos procurem, procure a própria secretaria, né? A secretaria da igreja, da paróquia, que fica aqui no prédio paroquial, né? Ou me procurem, eu também trabalho aqui no primeiro andar do prédio paroquial, né? Me procurem, procurem a secretaria da paróquia para essas informações aí, que para nós será de grande valia. Ok, muito obrigado pelas informações, Luiz César de Oliveira, coordenador da comissão das festividades dos 120 anos da paróquia, Senhor do Bom Jesus. Muito obrigado a vocês e fica o convite aí, quando nós tivermos essas celebrações aqui, venham todos participar também, porque você faz parte dessa história. É isso aí, então você venha participar desta belíssima história, 120 anos da paróquia, Senhor do Bom Jesus. E você com certeza, ou algum familiar seu, tem uma participação aqui, você que foi batizado aqui, que casou aqui. Ou até mesmo acompanhava, ou acompanha as missas aqui, e tenha registros em fotos, ou reportagens de jornal. Então, procurem a secretaria da paróquia, para ajudar eles a compor essa revista, e também homenagear não só a paróquia, como todos os padres que passaram por aqui, funcionários, e claro, os fiéis. Voltamos aos estúdios.